O tumor de Kruggenberg representa entre 1% e 5% dos cânceres de ovário. Geralmente é sólido e bilateral. Um tumor metastático originado de um carcinoma. Na maioria das vezes, o tumor primário é gastrointestinal, principalmente estômago ou cólon. Tipicamente, no anatomo patológico, apresenta células em anel de cinete. Vou mostrar cortes axiais na fase portal do meio do contraste. Aqui temos o útero, aqui líquido livre na pélvica, nos recessos pélvicos. Aqui o ovário direito com dimensões aumentadas, contornos irregulares, predominantemente sólido. Aqui o ovário esquerdo com as mesmas características, sugere do tumor de Kruggenberg. E subindo a avaliação do hílio terminal e do cerco, temos um espessamento importante da parede das alças intestinais. Ele progride para a região do apêndice e causa uma dilatação amontante com níveis hidroaéreos, justificando um quadro de suboclusão intestinal apresentado pelo paciente.